Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotas e garupas. O passeio desse final de semana foi para o restaurante Ibis, que fica aqui pertinho de São Paulo, em Mariporã. Vamos ver como é que foi esse passeio? Aproveite para pegar essas dicas. O passeio é o restaurante Ibis, Mariporã, em 31 de julho. A gente saiu da zona leste de São Paulo e fomos até a pedreira, que fica ao lado do restaurante Ibis. Esse caminho é feito pela via Fernão Dias, né? E aí o Google Maps demonstrou para a gente que a gente teria uma entrada antes de chegar em Mariporã. Então nós fizemos o caminho indicado pelo Google Maps, chegamos até a pedreira, visitamos a pedreira, a 600 metros ficou o restaurante. No retorno, a gente foi até a cidade de Mariporã e pegamos já a Fernão Dias. Então na ida a gente não chegou a pagar pedágio, mas na volta a gente optou por pagar pedágio. À frente eu vou explicar melhor por que a gente na volta foi até Mariporã. Foi um dia bacana, passeio agradável, e muito perto de São Paulo, na faixa de 75 quilômetros, ida e volta. Então é uma boa opção quando você quer algo próximo. Como eu disse, nós pegamos a rodovia Fernão Dias e antes de chegar em Mariporã, a gente pegou um acesso para o restaurante Ibis, que indicava via Mata. Só que esse caminho não foi legal. Esse caminho não é legal porque ele já passa por uma periferia de São Paulo, ligação com a periferia de Mariporã. É, isso mesmo. E aí, além de passar por uma questão de comunidade, tem também a questão do asfalto, que o asfalto não é bom. Então, o caminho de ida, ele não foi bom. Não recomendo fazer esse caminho que o Google Maps aponta como o mais rápido. Então não é legal. Já fica essa a primeira dica. Chegamos e fomos diretos para a pedreira, que fica a 600 metros do restaurante Ibis. Essa pedreira foi feita, esse buraco foi feito pela exploração de brita do homem. Então foi feita uma escavação muito grande, tirando muito material de lá. É impressionante a quantidade de material que foi tirado desse local. Há uns anos atrás, foi feita a drenagem de parte de água desse buraco na pedreira. Ali tinha muita água, mas foi feita uma drenagem. Foi encontrado, inclusive, diversos veículos que tinham sido jogados, abandonados lá dentro desse buraco. É, realmente é incrível o que o ser humano faz, mas foi encontrado bastante material lá. Depois foram retirados os veículos e o pessoal está cuidando um pouco melhor lá. Vale a pena a visita, porque realmente é interessante. Saindo de lá, a gente foi para o restaurante Ibis, que fica ao lado. No Google Maps, eu vou deixar dicas desse local para vocês visitarem. Tanto a pedreira como o restaurante, inclusive, se atentem. No Google Maps, eu vou também traçar o traçado que eu recomendo que seja a ida. Ok? Tanto a ida como a volta. Vamos fazer uma pequena correção já, para deixar você numa situação bem favorável, para você poder fazer essa visitação. Saindo da pedreira, como eu já informei, ao lado, o restaurante Ibis. Então, a gente já encostou o estacionamento para carro, R$10,00 para você deixar o carro lá. A gente chegou com as duas motos, colocamos no estacionamento R$5,00. Sinceramente, vale muito a pena, né? Se tem estacionamento, é porque alguém está zelando. Então, vamos deixar. Eu não quis economizar, não. Tem espaço para colocar na rua? Com certeza tem. Mas eu preferi colocar lá no estacionamento, ficar um pouco mais tranquilo. Então, R$5,00 para deixar a moto lá guardada no período. O restaurante Ibis em si. Bem, vamos lá. O restaurante, a comida é boa, tem uma grande variedade de opções que você tem, né? Então, você tem ali bastante opções. E o almoço lá, com o refrigerante, sai na faixa mais ou menos dos seus R$70,00 por pessoa. É. Não é muito barato, não. A conta, ela gira em torno de R$70,00 por pessoa, já com a taxa do garçom, tal, etc. Ok? Mas, tem uma variedade muito grande, tem um espaço legal e tem uma dupla sertaneja que fica cantando música moda de viola lá. Para quem gosta de música sertaneja, é um prato cheio. Na parte de baixo do restaurante, você ainda tem um salão de jogos e mais abaixo, uma parte de fazendinha, onde você tem alguns bichinhos e um espaço kids lá, com alguns brinquedos para criançar. Inclusive, nesse espaço, tinha um senhor lá com um cavalo, lá dentro desse espaço, dentro do restaurante, que você pode, a criança pode pegar e andar no cavalo lá. Então, é bem interessante, é bem legal ter esse contato com a natureza. Da última vez que eu fui, tinha muita mata. Era a pedreira, o restaurante Tibis, e uma mata enorme. Hoje, a gente já pode ver através do voo, que tem muita casa em torno. Ainda é um lugar gostoso para se ir, é interessante por conta da pedreira, mas já tem muita casa em torno. E aí, eu não estou falando de chacra, não. É realmente, tem bastante morador em torno do restaurante. De certa forma, perde um pouco visual a identidade de mata que esse local tinha no passado. Mas esse não tem jeito, né? É o progresso que vai chegando. Saindo do restaurante de Tibis, aí a gente optou por fazer o caminho de retorno, indo sentido Mariporã, porque a gente pegou informação no restaurante e ficou sabendo que a condição da estrada é muito melhor. E realmente, a condição da estrada valia muito a pena o translado. Uma estrada muito gostosa para fazer pilotagem, cheia de curvas, apenas 7 km você está na Fernão Dias. Mas vantagem, você paga um pedágiozinho, porque você já vai sair no Mariporã e aí você vai pagar R$ 2,00 ali de pedágio, ok? Mas, sinceramente, vale muito a pena o trajeto. A pilotagem se torna algo bem agradável nesse trajeto. Passa por uma região de mata, bem gostoso, o asfalto é bom, é tudo de bom. Então, vale muito a pena fazer esse passeio do restaurante de Tibis, no trajeto indo até Mariporã e aí pegando essa via para chegar no restaurante. Essa é a dica de ouro desse passeio, ok? Vale a pena, sim, visitar Pedreira, vale a pena o almoço no restaurante de Tibis, mas desde que você faça esse translado. Para facilitar a sua vida, esse QR Code que está na tela, você vai ser direcionado para a lista do My Maps, onde eu estou colocando exatamente os pontos turísticos que a gente acabou de visitar com a rota que você deve executar. E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar para a gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que dediciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook. O que é que você pode acessar essa comunidade no Facebook?